Eu gosto de morena tatuado, cara de bandido Ela gosta de aventura, gosta de correr perigo Só quer fuder com bandido, só quer fuder com bandido Quer os cara do meota, bloc com 31 tiro Só quer fuder com bandido Só quer fuder com bandido, só quer fuder com bandido Quer dar rola no jabá, quer transar no carro bicho Só quer, só quer, só quer, só quer fuder com bandido Só quer fuder com bandido Quer os cara do meota, bloc com 31 tiro Só quer fuder com bandido Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa no pau sua puta Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido Ela gosta de aventura, gosta de correr perigo Só quer fuder com bandido, só quer fuder com bandido Quer os cara do meota, glock com 31 tiro Só quer fuder com bandido Quer dar rola no jabá, quer transar no carro, bicho Só quer, só quer, só quer, só quer fuder com bandido Só quer fuder com bandido Quer os cara do meota, glock com 31 tiro Só quer fuder com bandido Só quer fuder com bandido Trepa no pau sua puta 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 Esse é o seu dois, bem-vindo